Olá! Seja bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Facilite Seu Dia! Bom, a gente está fazendo mais um vídeo hoje do nosso ar-condicionado portátil da Filco porque nós fizemos o primeiro vídeo que está aparecendo aqui em cima para vocês. Se vocês não assistiram ainda, assistam! Esse vídeo teve mais de quase 150 mil visualizações em apenas uma semana e aí nós tivemos muitos comentários, mais de 500 comentários de muita gente perguntando se o ar funciona, se não funciona, muita gente reprovando o ar-condicionado, falando que não presta muita gente perguntando se a gente é garoto propaganda da Filco se a gente estava sendo pago para fazer esses vídeos então a gente sentiu a necessidade de fazer esse vídeo além desse vídeo, a gente vai fazer mais um outro vídeo que é respondendo todas as perguntas de vocês lá, tanto no Instagram quanto no Facebook nós recebemos muitos e-mails também se você tiver alguma dúvida lá do outro vídeo, desse vídeo aqui, deixa seu comentário aqui embaixo que a gente vai juntar os principais comentários e a gente vai fazer um novo vídeo Bom, a gente vai fazer hoje um teste com o nosso ar-condicionado lá no nosso quarto a gente até comprou um equipamento para fazer esse teste que é esse termômetro aqui de ambiente que ele mede a temperatura atual do ambiente, ele está desligado, ele está sem pilha e a gente vai fazer o teste durante uma hora do ar-condicionado funcionando para a gente ver quantos graus ele consegue chegar então vamos supor, meu quarto está a 26 graus a gente vai deixar o ar-condicionado funcionando uma hora para verificar qual é a temperatura que ele consegue chegar tivemos muitos comentários também falando que o ar-condicionado ele não consegue atingir a temperatura de 16 graus que ele não consegue soltar o vento aqui a 16 graus a gente vai fazer o teste também do termômetro chegando bem próximo a ele para a gente fazer a medição se ele consegue ou não chegar à temperatura eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo porque aí sim você vai tirar a sua própria conclusão se vale a pena ou não ter um ar-condicionado portátil da Filco eu trouxe aqui para vocês também algumas peças que a gente não mostrou no outro vídeo que muita gente sentiu falta, muita gente comprou e não sabe como usar então a gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês também bem resumidamente a gente não vai mostrar nesse vídeo como instalar o ar-condicionado porque a gente já mostrou lá no outro vídeo então hoje a gente vai fazer o vídeo mesmo especificando o teste vamos falar um pouquinho dos comentários e eu vou mostrar também um pouquinho essas peças para vocês junto com esse ar-condicionado portátil da Filco esse é um ar-condicionado 5 e 1 porque ele aquece, desumidifica, ele resfria, ele ventila e ele também tem a função automático por isso que ele é 5 e 1 junto com ele vem o controle remoto que a gente já mostrou no outro vídeo ele vem também com esse tubo aqui de quase 2 metros, ele tem 1 metro e pouquinho, quase 2 metros que é para você fazer a instalação dele na janela ou na sua porta ele vem com essa régua aqui que é para você colocar na sua janela muita gente me perguntou lá no Instagram falando Leandro, eu tenho 2 metros de janela como que eu vou fazer para poder instalar essa régua? no Mercado Livre você encontra extensor de régua para ar-condicionado da Filco eu não vou dizer para vocês exatamente o preço porque lá varia muito de região para região de vendedor, enfim não somos nós que vendemos essa régua, tá? você vai entrar lá no Mercado Livre você vai pesquisar e lá vai ter régua extensora para ar-condicionado da Filco aí você verifica qual é o modelo que você tem e lá você consegue comprar esse extensor, tá? você pode aí colocar até 3 metros se você quiser de extensor no outro vídeo a gente não apresentou para vocês mas essas 3 peças que vem junto com o ar-condicionado da Filco essa peça aqui, gente, é uma mangueira que é para você instalar aqui atrás do seu ar-condicionado para soltar a água que ele produz lembrando que esse ar-condicionado ele já vem com uma bandeja interna que não há necessidade de escoar a água quando você está utilizando a opção resfriar a opção frio você não precisa porque automaticamente ele vai evaporando porém, como ele também tem a função aquecer já na função aquecer essa água que junta aqui dentro da bandeja ela não escoa então conforme você vai utilizando quando essa bandeja encher isso depois de alguns dias dependendo muito da umidade da sua residência enfim aí sim você vai ter que colocar essa mangueirinha tanto aqui em cima quanto embaixo e escoar toda a água que está dentro dele então por isso que essa mangueira vem junto e junto com o ar-condicionado também ele vem mais essas duas peças aqui que se encaixam uma na outra e muita gente colocou lá no canal perguntando sobre essa peça pessoas que compraram e não sabiam o que fazer com ela essa peça aqui gente ela funciona assim vamos supor que no seu quarto não tem janela o ambiente que você vai colocar no seu escritório enfim em uma sala que não tem janela que você não vai conseguir colocar essa régua para que ele serve? você vai pedir para o seu pedreiro de confiança fazer um buraco na sua parede na parte de baixo e vai ficar mais ou menos assim vamos supor que aqui é uma parede ele vai fazer o buraco nessa parede dessa largura aqui desse conector essa parte aqui vai ficar do lado de fora da sua parede e essa daqui vai ficar do lado de dentro da parede fazendo essa conexão então esse lado de fora da casa e esse lado de dentro da casa quando você for instalar o seu ar-condicionado você vai tirar essa peça que seria da janela vai conectar o seu ar-condicionado essa peça no ar-condicionado e aí essa peça como vai estar na parede você vai conectar o ar-condicionado dessa forma aí você vai falar nossa Leandro mas quando ele não estiver ligado vai ficar esse buraco aqui? não ele vem com uma tampa tá vendo? que ele vem até com um buraquinho de lacre para você no inverno ou quando nos dias que não estiver muito quente que você não estiver utilizando o seu ar-condicionado você pode deixar ele fechado do lado de fora então é para isso que serve essa peça para você poder fazer esse buraco instalar seu ar-condicionado não havendo necessidade de colocar por exemplo a régua na janela ou quando você tem algum ambiente que não tem janela ou que você não consiga colocar essa régua antes de iniciar o teste do nosso ar-condicionado lá no nosso quarto a gente queria falar para vocês também que esse tipo de ar-condicionado aqui ele não é um ar-condicionado próprio para ambientes muito grande não esse ar-condicionado aqui como muita gente disse nos comentários é um quebra-galho entre aspas muita gente acaba optando por o ar-condicionado split ou o ar-condicionado de janela se você tem um ambiente muito grande se você tem um escritório teve até comentários que teve gente que estava abrindo academia perguntando se esse ar-condicionado funciona não ele não vai funcionar para você ele é para ambientes pequenos aqui na nossa casa por exemplo a nossa sala e a nossa cozinha ela é conjugada então a gente consegue ter uma boa eficiência do ar-condicionado aonde a gente vai fazer o teste agora que é o nosso quarto ele é relativamente grande ele tem 13 metros quadrados e ele também funciona ok muita gente colocou no comentário também dizendo esse ar-condicionado ele não gela gente o que é gelar para você? a gente fez várias pesquisas no Google verificando aí qual é a potência ideal que você tem que deixar o seu ar-condicionado na hora de dormir e todos os artigos que a gente leu lá está dizendo que a melhor temperatura para você ter um sono tranquilo é entre 22 e 24 graus se você deixa abaixo disso você pode ficar resfriado pode dar dor de cabeça você pode ter dor de garganta você pode atacar sua rinite sua sinusite então não é ideal você ter um produto dentro da sua casa que gele demais então você precisa ter um produto que sim que deixa fresco que você consiga dormir que deixa um ambiente legal muita gente perguntou de preço que a gente não falou o preço dele na internet o preço ele varia muito de região para região de site para site a gente comprou esse ar-condicionado aqui no nosso site que é o Magazine Luiza que é o Facilite Seu Dia a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês e lá você consegue comprar esse ar-condicionado como qualquer outro produto do nosso site pagando um preço bem legal e também com alguns produtos como frete grátis a gente pagou mais ou menos uma média de R$1.600 nesse ar-condicionado e para finalizar para a gente já começar a fazer os testes muita gente escreveu lá para mim que não estava entendendo porque que no nosso futuro apartamento a gente não vai poder colocar o ar-condicionado split ou o ar-condicionado de janela porque o nosso apartamento são de paredes estruturais até uma pessoa colocou lá no comentário que ele tinha mais de 10 anos de experiência em climatização e ele nunca tinha ouvido falar em paredes estruturais paredes estruturais produção coloca aqui para a gente paredes estruturais isso é uma parede estrutural hoje no Brasil várias construtoras estão utilizando esse tipo de modalidade de vez ser colocado bloco por bloco para levantar um prédio hoje ele já vem com placas de concreto pronto e vai só encaixando e montando os prédios no nosso apartamento não tem sacada então ele não foi projetado para ter ar-condicionado como é parede estrutural a gente não pode quebrar a gente não pode fazer furos grandes não pode então por esse motivo a gente não pode colocar um ar-condicionado split e foi por esse motivo que a gente optou em comprar esse ar-condicionado muita gente está perguntando sobre gastos de energia a gente não consegue passar um parâmetro exato para você de ar-condicionado mas uma pesquisa bem simples que eu fiz aí utilizando quilowatts hora daqui da minha região e mais o consumo do ar-condicionado pela pesquisa que nós fizemos se você utilizar ele na potência máxima durante 8 horas por dia você vai gastar uma média de 140 a 150 reais durante 30 dias mas isso vai depender muito também se você colocar ele a 24 graus se você não deixar ele tão frio porque a condensadora dele vai ligando e desligando de acordo com esse tempo de 8 horas fazendo com que ele gaste menos energia mas na prática é isso 140 reais por 8 horas utilizando no prazo de 30 dias aí vai chover comentários aqui para a gente falando nossa mas 140 reais é muito lembrando gente que a gente mora num país tropical aqui em São Paulo agora está fazendo um calor enorme mas do nada começa a chover faz frio então a sua utilização ela vai variar muito de região para região de ambiente para ambiente então essa conta que nós fizemos é uma conta básica e lembrando que 140 reais pode ser caro para você mas pode ser que para outras pessoas não que preferem ter um lugar mais fresco pagando esse valor então agora a gente vai começar a fazer os testes lá no nosso quarto lembrando que ele tem 13 metros quadrados e a gente vai deixar esse termostato ligado vamos para lá para começar a fazer os testes bom a gente já fez a instalação aqui do nosso ar-condicionado aqui na janela se você não assistiu o outro vídeo ainda de como instalar o ar-condicionado dá uma olhada lá o termostato a gente deixou bem aqui em cima da nossa cama dentro do nosso quarto agora está um calor do cão está fazendo 30 graus 30.7 esses 27 graus que aparecem aqui em cima é porque ele mede a temperatura tanto pelo equipamento aqui por dentro e ele mede também aqui por fora está vendo ali tem um outro termostato aqui do lado de fora que ele é mais eficiente porque ele pega todo o ar então o meu quarto está dando agora 30 graus 30.4 graus agora são meio de 24 a gente vai deixar a câmera ligada durante uma hora com o ar-condicionado ligado na potência máxima e aí daqui uma hora a gente volta para verificar qual é a temperatura mínima que ele conseguiu deixar o nosso quarto não precisa arrastar esse vídeo a gente vai fazer isso para você então fique com a gente até o final mas antes dá uma olhada aqui o nosso ar-condicionado a gente instalou ele aqui uma coisa muito importante gente para que o ar seja mais eficiente e o grande erro das pessoas do ar-condicionado não funcionar direito é quando o ar-condicionado ele fica muito no canto ou ele fica muito próximo à parede porque como ele tem aqui essa parte de trás dele é por onde entra todo o ar do ambiente então quanto mais afastado você deixar ele da parede melhor porque ele vai acabar captando todo o ar ao redor do quarto a gente vai ligar o nosso ar-condicionado ele ligar automaticamente no 24 graus a gente vai colocar ele na opção frio no ventilador máximo e a gente vai deixar ele no mínimo 16 graus então ele já vai começar a funcionar e a gente agora vai fazer o teste bom a gente vai começar a filmar agora ele está com 30 graus ponto 6 a gente já ligou o ar-condicionado na potência máxima daqui uma hora a gente volta bom já passaram assim uma hora que o nosso ar-condicionado está funcionando a gente deixou o ar-condicionado funcionando na potência máxima e a gente deixou filmando para vocês o nosso quarto estava com 30.7 a gente finalizou o vídeo um pouco menos de 22 graus agora ele está batendo 21.8 21.8 então a gente teve aí uma queda de temperatura de aproximadamente 9 graus e ainda o ar-condicionado está funcionando pode ser que a temperatura ela caia mais ainda uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês muita gente falou nos comentários que ele não consegue atingir a temperatura de 16 graus a gente vai fazer uma medição agora para vocês como eu tirei ele da parede ele está dando 22.2 que a gente movimentou ele eu vou chegar ele bem próximo do ar-condicionado para a gente fazer a medição qual é a temperatura que sai daqui de dentro 21.2 18.1 16.6 muita gente colocou lá no comentário que ele não conseguia chegar a temperatura de 16 graus que ele não solta o vento a 16 graus e como vocês podem ver ele está batendo nesse momento 15.8 então quanto mais tempo você deixar o seu ar-condicionado ligado no ambiente todo fechado mais geladinho ele vai ficar mais frio o ambiente vai ficar lembrando que esse meu parto ele é relativamente grande esse meu parto aqui ele tem aproximadamente 13 metros quadrados então se você tem um ambiente um pouco maior que esse ou menor que esse ele vai ser muito mais eficiente 15.3 ele está saindo agora bom vocês gostaram do teste que a gente fez lá no nosso quarto do nosso ar-condicionado portátil da Filco lembrando gente que a gente deixou apenas uma hora ele ligado então se você deixar ele por duas três quatro horas essa temperatura há de cair ainda muito mais se você ainda tem mais alguma pergunta referente a esse vídeo deixa o comentário aqui pra gente se você também tem alguma pergunta sobre o outro vídeo deixa lá também e a gente vai fazer um vídeo só de perguntas e respostas e a gente vai trazer aqui pra vocês no canal tá bom e uma coisa muito importante não deixe de se inscrever no nosso canal deixe seu like aqui entra nas nossas redes sociais também tanto no Facebook quanto no Instagram porque a gente sempre está por lá também e é isso muito obrigado por mais esse vídeo e até mais tchau tchau